Fala galerinha do YouTube, beleza? Vamos para a parte 3 do vídeo aí, ó Onde a gente colocou o trilho Rondana, a porta ainda está plastificada Acapamento Para Para esta guarnição Aqui nós vamos usar Só um minutinho, hein? Ó Nós vamos usar Vista de porta Para este lado, certo? Ela vai ficar uma frestezinha assim, ó Por quê? Para a porta Apesar que ela vai ter a guia ali embaixo Tá? A gente não vai Colocar a guia hoje, eu faço um vídeo Só da guia Que o rapaz esqueceu de comprar, então a gente vai fazer aqui A vista Vamos fazer o corte ali em cima 45 E olha, agora eu vou passar aqui O pulo do gato Ó Esse Vai lá em cima O que a gente vai fazer? Isso daqui é um Dois metros de forro de Cedrinho, tá? Cedrinho Forro mesmo De Para casa aí Forro de madeira A gente vai tirar a parte fêmea dela aqui Tá? Vai cortar aqui E E E vai deixar só um Um acabamentozinho aqui Tá? Tirar essa parte aqui, ó Certo? Já voltamos Pessoal, nós resolvemos tirar os dois lados, tá? Então deixamos liso Lá de cá, lá de cá Beleza? Vai ficar mais ou menos com uns 8 centímetros aí O que a gente vai fazer agora? A gente vai Jogá-la aqui pra cima Aqui Tá? E E lá no canto lá A gente vai fazer o 45 graus Olha aí, pessoal Como ficou bonita Parece a porta comprada Mesmo de correr, tá? Olha só Ainda mais quando vai ser pintado aqui Tá? Foi colocada à vista Já foi feito aqui a furação Da fechadura bica de papagaio Tá? E aqui, ó Só lixar Ó, esconde Só lixar E E pintar Vamos fechar ela aqui Ó Ó Fechado Travado, ó Vou puxar ela aqui, ó Ó Não, tá vindo Tá travada, tá? Não fica a fresta Tá? Olha só Top, né? Então pra isso aí, ó Que a gente faz esses vídeos Curte esse vídeo Se inscreva no canal E É Compartilhe Tá? Essa vista E a vista daqui Menos de 50 reais Bem menos que 50 reais Vou pegar o valor certinho Vou colocar no final do vídeo pra vocês É Não fui eu cumprir Foi o meu cliente Mas Ó O aporte ficou muito top Olha lá Fica bem rente, ó O rodapé Tá? A gente vai colocar a guia ainda ali Não taca a guia Tá? A gente vai colocar o cliente Não comprou ainda a guia Beleza? Show de bola Forte abraço Beleza? Tchau